Olá, meu nome é João Antônio, eu sou acadêmico do décimo período de medicina e hoje eu estou aqui como autor do trabalho Plantas Medicinais e suas principais indicações no contexto de atenção básica. Inicialmente, devido à crescente procura da população por meios naturais para o tratamento de suas doenças, principalmente por meio da atenção básica, torna-se cada vez mais necessário voltar às raízes do saber popular. A investigação científica, ela aliada ao estudo apurado sobre o uso das plantas e suas indicações, proporciona à comunidade uma opção segura, acessível e eficaz para a cura de suas enfermidades. O objetivo desse trabalho foi dar ênfase às plantas medicinais mais utilizadas e suas principais indicações no contexto de atenção primária em saúde. Utilizou com metodologia a pesquisa de revisão bibliográfica nas referências Memento fitoterápico à farmacopéia brasileira, o informativo fitoterapia para todos e o formulário de fitoterápicos à farmacopéia brasileira segunda edição, sendo feita a leitura dessa literatura e a seleção das principais pontas utilizadas na atenção primária e suas indicações. Dentre as principais plantas medicinais descritas, há um destaque nos estudos acerca das mais utilizadas e conhecidas popularmente, como por exemplo o alium sativum, de nomenclatura popular alium, sendo a parte utilizada os bulbos, tendo a ação reconhecida como um antipertensivo leve, assim como a ação espectorante e coadjuvante no tratamento de hiperlipidemias. Por sua vez, outra planta bastante utilizada é a aloe vera, conhecida como babosa, que tem sua ação no tratamento de cicatrizes e de queimaduras de primeiro e segundo grau, através da ação do gel no silaginoso de suas folhas. Outra planta também bastante utilizada é a sinara socolimus, popularmente conhecida como alcaxofra, que por meio do uso de suas folhas tem ação colerético-colagogo e atua nos sintomas de dispepsia funcional, além de atuar na redução do colesterol. Já a passiflora encarnata L, nomenclatura popular sendo o maracujá, ela atua naqueles quadros leve de insônia e ansiedade, como um calmante suave. Igualmente ao seu efeito benéfico, alguns efeitos nocivos podem ser encontrados em todas essas substâncias citadas, dependendo, óbvio, do tipo, do armazenamento e das partes utilizadas. Sendo, portanto, de suma importância o conhecimento acerca da toxicidade dessas plantas, evitando utilizá-las em gestantes, em crianças e em lactentes. Portanto, o resgato dessa cultura vai facilitar o acesso ao cuidado, de maneira a respeitar a ancestralidade e os valores locais de cada território. O reconhecimento das principais plantas medicinais utilizadas pelas comunidades potencializa o cuidado integrado na atenção primária à saúde e valoriza o processo de autonomia em saúde. Essas são as referências utilizadas para o nosso trabalho. e muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.